Olá, sejam bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, nosso Machadinho, nosso mestre Machadinho. E hoje eu vou lembrando você de casa que está nos assistindo que se tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, questões tributárias, mande a sua pergunta para nós. O programa é de muita prestação de serviços. Então, se você tem alguma dúvida, pode mandar sua mensagem pelo nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou também mandar sua mensagem pelo nosso WhatsApp ddd51-985-946-773. E hoje o assunto, vamos falar sobre direito comercial. Quem está conosco aqui hoje é o Ivanira Guiar, mestre em economia, contador e sócio fundador da Fortes Group. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Muito obrigado mais uma vez aqui ao Consumidor em Pauta que nos permite trazermos informações, esclarecimentos aí de dúvidas de toda a nossa comunidade aqui, especialmente agora um assunto que vai tocar todo mundo nesse momento. Bom, chegando a essa época de março, todo ano, já tem um assunto que mexe com muitas pessoas físicas, que é a questão do imposto de renda. Então, já chegou algumas perguntas já sobre esse tema. E temos a pergunta da nossa telespectadora Carmen, aqui de Porto Alegre. Quais as consequências para quem não fazer a entrega da declaração, Ivanira? Muito bem, eu agradeço a todos que sempre mandam essas perguntas e nos permitem aqui trazer, então, esclarecimentos a todos. Este ano aí, a época do imposto de renda vai de março agora, metade do mês de março, até o final de maio, então, de 15 de março até o final de maio. Mas, senhora Carmen, muito obrigado pela sua pergunta. As consequências para quem não faz a entrega da declaração e está obrigado, as consequências principais são para quem está obrigado e não faz a entrega. A primeira delas é, naturalmente, uma multa, uma multa por atraso na entrega desta importante obrigação. Essa multa mínima é R$165,74, mas a regra é 1% do imposto devido limitado a 20%, 1% ao mês. Então, se não fez a entrega, entrega o quanto antes, porque em 20 meses é 20% do imposto devido. E um detalhe bem importante, às vezes a pessoa pensa, ah, eu não paguei a guia lá na época do imposto de renda, então, eu não tive imposto devido, não. Cuidem bastante, porque muitas pessoas sofrem retenção na fonte, seja do trabalho assalariado, enfim, e essa retenção não é restituída. Então, isso é pagar imposto de renda. Então, até 20% deste valor lá do imposto devido é a multa. Mas uma outra consequência tão importante quanto essa é a pendência na regularização do seu CPF. Essa pendência na regularização do CPF, ela vai implicar em não ter uma certidão negativa. A conta bancária, muitas vezes, se passa muito tempo e essa declaração não é entregue, a Receita Federal, ela pode suspender o CPF da pessoa. e ficam contas bancárias com, muitas vezes, a pessoa recebe o seu salário nesta conta bancária e esta conta, ela fica sem movimentação. Então, vai ter que fazer a entrega da declaração. Você não consegue pegar o dinheiro daí. Não consegue nem receber o seu salário, muitas vezes. Então, é muito importante ficar atento para esse problema. Transações imobiliárias, sempre que precisar de uma certidão negativa, não terá. Então, tem que fazer a entrega. Também, assim, a gente está falando de multa, mas, podia falar assim, quem são as pessoas que são obrigadas a declarar imposto de renda? Muito bem. A gente está aí prestes a iniciar o período de entrega da declaração de imposto de renda. E as pessoas que hoje estão obrigadas a declarar, vou usar os dados de 23, são aquelas que receberam renda acima, valores aproximados, eu não recordo aqui o centavo exatamente, R$ 28.559,70. R$ 28.560,00 ao longo do ano. Quem teve operações, teve algum ganho em venda imobiliária, com ganho de capital, por exemplo. Quem fez aplicação em Bolsa de Valores, quem tinha bens ou direitos em 31 de dezembro de 2023, acima de R$ 300 mil. Então, são todas essas pessoas obrigadas a fazer a entrega. Bom, temos a pergunta aqui do telespectador Marcelo, também, de Porto Alegre, e pergunta, o que é o imposto de renda pessoa física e qual a sua função? Por que a gente paga esse imposto? Muito bem. Bom, o imposto de renda pessoa física é um imposto que incide sobre a renda, ou sobre capital, ou a soma dos dois. Então, a pessoa que tem bens que geram renda, ou mesmo o trabalho assalariado, o salário para fins de imposto de renda, é considerado renda. E é previsto no regulamento do imposto de renda e também no Código Tributário Nacional. Muitas pessoas, equivocadamente, dizem que salário não é renda. Mas, conforme a regra tributária, sim, salário é renda. Então, tem todas as outras rendas e também sobre o capital. Fez um investimento e tem um recebimento, isso é considerado renda também. Como todos os outros tributos no Brasil, eles seguem a função de cobrir os gastos do governo. No caso, o imposto de renda pessoa física, o governo federal. Então, toda a arrecadação que no ano de 2022 ficou na ordem de 55 bilhões de reais, João, e telespectadores, ele tem um valor relevante na arrecadação tributária federal, mas não é tão relevante se considerar os 2,3 trilhões de reais. Então, o Brasil arrecadou 2,3 trilhões de reais destes 55 bilhões, lá em 2023, foi o imposto de renda pessoa física. Por que ele é tão importante? Porque ele atinge as pessoas físicas, o maior número de pessoas está atingido aí por isso. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Nelson, aqui também de Porto Alegre. Ele falou o seguinte, parabéns pelo excelente programa. Muito obrigado, senhor Nelson. Tento assistir a todos, pois são informações de grande utilidade. Dúvidas sobre o imposto de renda. Sempre declarei o IR em conjunto com uma esposa como dependente. Este ano, ela abriu uma empresa individual pagando o Simples. Ela é nutricionista. Dúvida, ela pode continuar a ser minha dependente? Em caso positivo, precisa informar algo em relação à empresa individual na declaração ou a declaração dessa empresa é feita separadamente por ela? Qual o procedimento correto? Estou precisando de uma nutricionista para emagrecer, hein? Então, vou falar com o senhor Nelson depois dessa dica. Senhor Nelson, muito obrigado pelas perguntas. É sempre uma satisfação para nós esclarecer as suas dúvidas. E obrigado mais pela audiência, sempre assídua. Bom, senhor Nelson, em primeiro lugar, sim, ela poderá continuar sendo sua dependente. Primeira resposta, objetivamente. O que isso implicará? Implicará em que o senhor, ao mantê-la como sua dependente, informe também na sua declaração as rendas que ela tenha. Renda tributável, como, por exemplo, o prolabore. Prolabore nada mais é do que a remuneração ali do titular, do dono da empresa. Também os lucros que ela, porventura, tenha na sua empresa serão informados, os lucros, na sua declaração, em rendimentos isentos e não tributáveis. E o valor das cotas de capital que ela investiu lá nessa empresa serão declaradas na sua declaração também, informando que são cotas de capital, enfim, participação societária nessa empresa, o CNPJ da empresa, e informando que pertence à sua dependente. Mas um detalhe muito importante, senhor Nelson, é o seguinte, analisar se vale a pena fazer a inclusão dela na sua declaração. Porque, como eu falei, a renda tributável dela do prolabore vai somar ao seu rendimento, que porventura tenha rendimento tributável, e o senhor poderá ter que pagar o imposto complementar. Via de regra, via de regra, melhor separar as duas declarações, ela faz a declaração dela, o senhor faz a sua e segue. Bom, nesse caso, seria importante ele fazer uma simulação. Simular. Inclui a dependente e faz a declaração dela e a sua declaração sem a dependente. O senhor vai ver, se aumentou o imposto a pagar, melhor é separar. Muito bem. Pô, temos uma pergunta de uma telespectadora anônima. Ela faz a seguinte pergunta. Minha irmã fez há alguns anos o PGBL em nome da filha menor, que na época não possuía CPF. Então, o PGBL dela ficou vinculado ao CPF da mana. Agora, ela resolveu sacar e dar todo o dinheiro para a filha, que totalizou R$ 22 mil. Pagou na fonte todo o imposto de renda. Quais as opções do IR para dar entrada na conta da sua filha? Me ocorre doação. Já sei se ela transferir mensalmente até R$ 3.280, será isenta de TCD. Temos mais alguma opção de transferência sem ser doação e sem pagar novamente o imposto de renda? Minha sobrinha não tem renda e é dependente da declaração da irmã dessa telespectadora anônima. Bom, são várias perguntas. Eu gosto dessas perguntas, que elas mexem com o nosso conhecimento. Faz a gente pesquisar também. Bom, temos algumas questões aqui. Muito bem. A primeira questão é se ela continuará sendo dependente, se analisar a necessidade realmente de transferência desse recurso para o nome dessa pessoa. Porque se ela é dependente e continuará, no caso aqui a titular, a sua irmã, pagando as despesas dela, evitará um custo, visto que o imposto sobre as doações, o IT-CMD, gostaria de corrigir, não há isenção. Não há isenção. Quando se faz uma doação de valor em espécie, incidirá aí até em torno de R$ 260 mil, 3%. Acima deste valor, 4% aqui no estado do Rio Grande do Sul. Se doar R$ 1 mil, já vai pagar imposto. Vai pagar R$ 30. Então, equivocadamente, esse valor, ele não tem isenção. Porque é um alcance de valor em espécie. Então, analisar se há esta necessidade de transferir para ela. Se há necessidade de transferir, por exemplo, para aquisição de um bem, vai adquirir, vai dar entrada na compra de um automóvel, vai comprar um automóvel, tem que ir para o nome dela? Muito bem. Neste caso, há a incidência do ITCD, que é um imposto estadual, recolhido através de uma guia de arrecadação da Secretaria Estadual da Fazenda, e não incide imposto de renda pessoa física, não incide imposto de renda. A doação é isenta de imposto de renda. Paga um imposto estadual. Bom, o programa está muito bom, com ótimos esclarecimentos aqui do contador Evanir, mas vamos fazer um breve intervalo, é bem rapidinho. Fiquem com a gente, que já estamos de volta. Bom, eu falei que ia ser bem rapidinho e já estamos de volta. Hoje estamos falando aqui com o nosso especialista, o contador Evanir Aguiar, sobre imposto de renda. Lembrando você de casa, que se tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre as diversas áreas do direito, questões tributárias, empreendedorismo, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br e também para o nosso WhatsApp, que é o ddd51-985-946-773. Não fique com dúvida, mande a sua pergunta aqui para o programa. Então já vamos para a nossa primeira pergunta desse bloco, que é de uma telespectadora anônima. Ela mandou uma pergunta um pouco grande aqui, mas é, estamos aqui para esclarecer. Não fique com dúvida em casa, mande a sua pergunta. Então a telespectadora anônima faz a seguinte pergunta. Comprei um apartamento com meu marido em agosto de 1986. Me separei e fiz uma nova averbação conforme a partilha, somente em meu nome, em novembro de 2003. Agora vendi esse apartamento e o comprador vai financiar uma parte e vai complementar com o seu fundo de garantia. Esses valores só receberei lá adiante, quando o banco averbar a escritura. Terei de que pagar ganho de capital nesse caso? Sei que posso reduzir a comissão paga imobiliária, mas o custo do imóvel constante no imposto de renda. Qual será a data da venda que deverá constar no DARF de recolhimento do imposto do ganho de capital? Pode ser a nova data da averbação no cartório do banco irá fazer? Porque só nesse momento é que receberei o restante do dinheiro e que o valor é substancial. Só tem 30 dias para recolher o DARF, em função da data da venda. E a data da minha compra será de 1986 ou da separação em 2003? Pergunto porque em 1986 tinha um redutor de 5% e em 2013 será de 15% direto sobre o lucro alferido. Foi uma pergunta bem completa e viu que ela já fez uma pesquisa, né, Ivone, para fazer essa pergunta aqui. É, bom, muito obrigado pela pergunta. Isso nos permite aqui trazer esclarecimentos bem completos como a pergunta é. Muito bem, vamos por partes. A primeira coisa que a senhora deve cuidar é utilizar um programa disponibilizado pela Receita Federal chamado Gcap, que é o programa que você vai utilizar para fazer a apuração do ganho de capital e informar as condições de aquisição, as condições de venda e por lá vai apurar o lucro no ganho e gerar o DARF. Então, a primeira dica é que eu vejo que se fizer este primeiro cuidado, todas as outras estarão respondidas automaticamente. Por quê? Porque o programa nós vamos informar a data, ou no seu caso, as datas das aquisições. 1986, aquele percentual que lhe pertencia, vamos sugerir aqui 50%. Então, de 86, 87 e 88, a senhora vai ter 5% de desconto ao ano. Então, sobre aquele valor, vai ter 15% de desconto. Porque 5 mais 5 mais 5, 13 é 5, 15%. Já aquele valor, os outros 50%, que a senhora registrou no seu bem, no seu nome, o bem, em 2003, não vai ter esse desconto. Porque era de 1969 a 1988 que tinham esses descontos, aqueles imóveis adquiridos neste período. Então, de 2003 para cá. Isso vai compor o 100% do valor do seu bem. Muito bem. Agora, a segunda etapa aqui das suas perguntas. Como vai ser feita a apuração do ganho? O ganho de capital na venda de bens, ele é feito com base na data do recebimento. Entendeu? Neste caso, se a senhora vendeu agora, por exemplo, no mês de fevereiro, e vai receber em abril, maio, junho, lá para frente, somente nos 30 dias após o recebimento daquela parcela é que a senhora vai fazer o pagamento do ganho de capital. Então, e no DARF, que a senhora perguntou que data que sai no DARF, é o último dia útil do mês do recebimento daquela parcela. Então, se a senhora recebeu uma entrada, por exemplo, de 10%, no final do mês seguinte vai pagar o imposto proporcional a esta entrada. E o principal, 90%, daqui dois, três meses, somente nos 30 dias após o final do mês, é que vai pagar, então, o segundo DARF. Interessante, interessante. Bom, claro que o Renato está dando ótimas explicações aqui, mas, às vezes, nessas declarações mais complicadas, sempre a gente recomenda procurar um profissional para estar auxiliando também. Quando é um pouquinho mais complexo, sempre é bom, tem que baixar o programa também do ganho de capital, para poder preencher certinho, então, realmente tem uma certa complexidade. Temos a pergunta agora do telespectador Orildes. Gostaria de fazer uma pergunta a respeito do imposto de renda. Foi retido na fonte em fevereiro, março e abril de 2023 o valor de R$ 8,00 em cada mês. O restante dos meses não foi retido. Eu preciso declarar o imposto de renda? Muito bem, Orildes. Muito obrigado pela pergunta. Isso ajuda a esclarecer a dúvida de muitas pessoas. Em primeiro lugar, o que obriga a fazer a entrega da declaração não é uma renda isolada em um mês ou uma retenção de imposto em um determinado mês. E sim, no caso de rendimento, ter recebido, vou utilizar o valor ainda para R$ 22,00, acima de R$ 28.560,00. Se a soma dos seus rendimentos tributáveis no ano não passar desse valor, não é o fato de ter sofrido esta retenção na fonte que lhe obrigará a entregar a declaração. Inclusive, se não fizer a entrega, não vai gerar multa nenhuma. Seu CPF não vai ter nenhum problema. Porém, aí tem uma outra situação. Se quiser ter de volta esses R$ 24,00, vai ter que fazer a entrega da declaração de imposto de renda para buscar de volta estes R$ 24,00. Mas se não fizer a entrega, vai perder o valor, mas não vai ter nenhuma consequência. Bom, temos a pergunta aqui do telespectador Charles, da cidade de Rolante. Gostaria que explicasses por que o imposto de renda não pode ser cobrado somente de quem realmente tem renda, ou seja, lucro em algo, pois salário não deveria ser considerado renda, já que é um provendo para a subsistência dos indivíduos. Não é mesmo? A pergunta do Charles. É uma pergunta bem importante, Charles. e muitas pessoas ficam revoltadas e eu digo que eu também percebo uma injustiça tributária na tabela do imposto de renda, principalmente por conta da defasagem na atualização. Mas, Charles, infelizmente, para fins tributários, salário é renda. O que nós temos aí é uma faixa de isenção e uma tabela progressiva, onde quem ganha mais, paga mais. Mas, infelizmente, Charles, para fins tributários, o Código Tributário Nacional, o Regulamento do Imposto de Renda, define que sim, salário, aposentadoria, pensão, aí eu falo a pensão de pensionista, não a pensão alimentícia, são considerados renda e por isso vai pagar imposto de renda. Bom, temos agora a pergunta da telespectadora Cleia, da cidade de Portão. Para aquelas pessoas que precisam declarar imposto de renda, como pagar o imposto de renda justo, estando dentro da lei? Justo quer dizer assim, não quer pagar nem mais nem menos, né? Muito bem, Cleia, de Portão, deixar um abraço para os amigos de lá, tenho grandes amigos nessa cidade, assim como de enrolante, recebemos aqui também, do Charles, nós temos uma audiência e participação de pessoas de vários municípios do Estado, muito obrigado. Muito bem, para termos aí uma justiça social dentro do que hoje torna obrigatória a entrega da declaração, eu entendo que a melhor declaração ainda é a pelo modelo completo. Sim, João, por que o modelo completo? O modelo completo é aquele que a pessoa vai, então, informar a renda ou as rendas, a pessoa pode receber ali, então, um rendimento de aluguel, pode ter duas fontes de trabalho assalariado, pode ter uma aposentadoria, então, soma tudo isso, informa as rendas e custos e despesas que essa pessoa tenha. Com dependentes, onde vai ter um abatimento do valor ali de 2.700 e uns quebrados por dependente, despesas com educação sua e dos seus dependentes, em torno de R$ 3.500, apesar de ser baixo, ajuda na hora de encontrar um valor mais justo, também pagamento de despesas, despesas de saúde, principalmente um plano de saúde, consultas, dentistas, psicólogos, planos de saúde, despesas com hospitais, infelizmente medicamentos não, somente se estiver na conta hospitalar, também alguns equipamentos para a pessoa que tem alguma deficiência, como próteses, órteses, tudo isso pode ser deduzido, assim como pagamento para advogados, por exemplo, quando recebe uma indemnização e sobre a parte tributada deste rendimento recebido, eu posso deduzir também a despesa com advogado. Se tudo isso informado na sua declaração pelo modelo completo, ao você informar tudo, e lá ainda no final da declaração indicar que o modelo simplificado, que é aquele que permite deduzir 20% do total da renda e calcular o imposto em cima, se todas aquelas despesas deduzidas ainda forem menos benéficas, você pode escolher pelo modelo simplificado. Então, são formas aqui que a gente tem de dentro do que a lei permite nos dias de hoje, também doações, algumas doações incentivadas, pagamento de pensão alimentícia, tudo isso permite um pagamento mais justo. Bom, acho que vamos para a última pergunta, nos minutinhos finais do programa. A Ângela de Santa Cruz do Sul pergunta, qual seria a tabela ideal e justa de faixa salarial que deveria declarar o imposto de renda? Ângela, essa é a pergunta que todos fazem e gera também aqui um sentimento de injustiça social, injustiça tributária. João, pelos dados do sindicato, dos auditores da Receita Federal, a tabela do imposto de renda, mesmo com uma pequena atualização que tivemos no ano de 2015, que mudou de 1903 para 2.112 reais, a primeira faixa isenta, a partir dessa faixa não há atualização, 150% de defasagem. E hoje, quem ganhasse até 4.900 reais deveria estar isento do pagamento do imposto de renda. Bom, muito obrigado, Ivanira. Com certeza, teremos mais programas para falar sobre o imposto de renda, que tem muitas dúvidas dos nossos telespectadores sobre esse tema. Então, agradeço a sua audiência e estaremos de volta amanhã. Muito obrigado pela audiência. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.